E ela vai ficar disponível de acordo com como está essa informação aqui. Após a reunião, você poderá encontrar essa gravação na conversa ou no canal do Microsoft Teams. Então, todos os que estão nesse sistema da Microsoft Teams vão ter acesso a essa gravação. E, bom, essas gravações, elas têm um objetivo único, que é o processo de ensino-aprendizagem. Muito bem. Então, aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Ei, professor. Pode dizer. Ei, ela também vai estar disponível no Avo ou só aqui no Teams? A gravação. A gravação é só no Teams. Eu vou ver se eu consigo levar para o Ava, tá? Eu não vou te prometer, mas eu posso ver como que faz, tá? Não, tá. Só deixe o link. É, pode ser, mas todos vocês vão ter acesso pelo Teams. É por causa que eu fui ver aqui na... A Experimental aqui, ou ele não conseguiu abrir. Olha, sabe qual que é a vantagem do Teams em relação ao Ava? É que você pode instalar no seu celular um aplicativo. E aí você vai ter acesso a todo o material que a gente colocar no Teams, inclusive as aulas. E aí você pode deitar numa rede tranquilo enquanto assiste a aula. Já foi gravado. Eu espero que você não esteja deitada na rede agora, tá? Mais ou menos. Lizia não tá aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, essa é a disciplina de Física Computacional. A gente tem previsão de... A gente começou agora em agosto. Hoje é dia 17, né? E a previsão nossa é que ela vá até o mês de dezembro. Antes do Natal, preferencialmente, tá? Na primeira ou segunda semana. Eu tinha previsto para a primeira semana, mas como a gente não teve aula semana passada, possivelmente a gente vai até a segunda semana de dezembro. Então, a direção total da disciplina é de quatro meses com uma carga horária de 64 horas. Tá? Qual que é o objetivo geral da disciplina? Então, no final do curso, lá no mês de dezembro, eu espero que vocês estejam capazes de planejar, de projetar, de conceber soluções computacionais para problemas em Físicas, ou até mesmo de áreas afins. Essa é uma disciplina, Física Computacional, que ela tem uma interface muito forte com as outras áreas do conhecimento. Tá? Então, se vocês se dedicarem a essa área de Física Computacional, vocês vão estar podendo trabalhar em cooperações interdisciplinares, tanto na Física, nas diversas áreas, sub-áreas da Física, quanto em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, na Biologia, na Matemática, na Química, no mercado financeiro, quando você pode descrever modelos de mecânica estatística e fazer previsões do mercado financeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma área da Física chamada Econom Physics. Alguém não conhece essa área, Econom Physics? Nunca ouvi falar. Também não. Já ouvi falar, mas nunca parei para pesquisar. Então, quem gosta de dinheiro e quem tem uma leve afinidade com a área computacional e mecânica estatística, dê uma pesquisada nessa área da Física Econom Physics, que ela aplica conhecimentos da Física Computacional e da Mecânica Estatística para descrever comportamento de mercado financeiro. E quem contrata os Econom Físicos? São bancos, são mercados de ações e um salário gira em torno de 20 a 30 mil reais por mês. Alguns profissionais até bem mais do que isso. É um salário bom, né, Viviane? Está me escutando, Vivi? Sim, professor. Então, essa é uma disciplina, Física Computacional, que o aluno que tiver interesse pode aprofundar nas mais diversas áreas e descrever os mais diversos modelos. Então, o problema, o grande objetivo é introduzir o uso de computadores para a busca de soluções numéricas e analíticas, a fim de se obter entendimentos de problemas em Física, Astronomia, Engenharia e outras áreas por meio de experiências diretas, proporcionando condições para o aprendizado ativo. Bom, então, por isso que ela é dada lá no meio, do meio para o final do semestre. Então, é esperado que vocês já tenham visto disciplinas, né, e aqui, esta disciplina vai complementar as investigações de problemas que vocês viram e outros que vocês não viram, né, de outras áreas, como, por exemplo, a mecânica clássica, mecânica quântica, mecânica estatística, ótica, ondas, tá? Não que a gente vai ver todas essas áreas aqui. também é objetivo apresentar aos estudantes conceitos básicos de computação científica e métodos computacionais, aplicando-os na simulação de problemas de interesse. Olha, sobre o que não é esta disciplina. Pessoal, esta disciplina não é sobre ensinar a fazer programa. ela não é sobre uma uma ferramenta de simulação, tá? Embora a gente vai fazer uso desta ferramenta. Embora nas primeiras aulas eu vá ensinar como mexer com uma dessas ferramentas. Tá? Então, é importante que vocês saibam uma linguagem de programação, tá? Essa ferramenta que eu falo é uma linguagem de programação. Esse curso não é sobre linguagem de programação. Embora a gente vai descrever uma linguagem de programação, né? Conforme eu vou mostrar lá pra baixo. Então, quais são os objetivos específicos? Compreender aspectos fundamentais da física computacional, desenvolver habilidades para modelar um sistema físico, bem como para obter soluções de problemas por meio de técnicas computacionais. desenvolver habilidades para implementação computacional de problemas físicos e entender e aplicar múltiplas técnicas computacionais para soluções de problemas físicos complexos. Tá? Embora eu tenha colocado físicos aqui, eu posso citar alguns exemplos, né? Na própria UFMT, de docentes e pesquisadores que fazem uso de cálculo computacional para descrever sistemas físicos. Por exemplo, vamos começar na nossa área de conforto, que é o Instituto de Física. Ali vocês devem conhecer o professor Paulo Lana, que desenvolve estudos de simulação computacional em materiais como polímeros, principalmente em simulação e mecânica estatística, assim como o Paulo, existe o professor Maurício Godoy, que também faz simulações computacionais e mecânica estatística. Quem trabalha com o professor Alberto Sebastião de Arruda, também faz simulação de problemas físicos, usando solução numérica de Hamiltonianos, em mecânica estatística, o professor Huck, a professora Sabrina, o professor Craco, eu, nós fazemos estudos de simulação computacional de materiais, especificamente calculando estrutura eletrônica de materiais. O que é estrutura eletrônica de materiais? A gente usa conceitos de mecânica quântica e física do estado sólido para descrever o comportamento de partículas em materiais cristalinos. Que partículas são essas? Especificamente elétrons. No meu caso, em especial, eu trabalho com semicondutores, então, além de simular elétrons, eu simulo um outro tipo de partículas, também chamado de buracos. e aí vocês que vão ver estado sólido, possivelmente vão saber o que é um buraco em um material semicondutor. E no meu caso específico, além de elétrons, eu estudo essas partículas, que são chamadas de buracos. Eu faço programas computacionais, eu simulo tanto em MATLAB quanto em FORTRAN, o comportamento desses sistemas em materiais que eu chamo de semicondutores. eu não, a ciência que eu mencionou chamada de semicondutores. O professor Craco, ele desenvolve também um estudo mais complexo, usando teoria do funcional de densidade, junto com a professora Sabrina. Eu também, de vez em quando, faço alguns trabalhos com o professor Craco, usando teoria do funcional de densidade. E a gente tem publicado trabalhos usando física computacional nessas áreas. Então, é uma área em que atrai muitos pesquisadores ao redor do mundo. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu estava fazendo uma pesquisa bibliográfica sobre materiais bidimensionais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza já ouviram falar de grafino. Então, uma coisa que eu venho estudando é o modelamento teórico desses sistemas. Então, aqui é um estudo teórico de sistemas bidimensionais. Só aqui tem vários materiais. Isso aqui também são materiais bidimensionais. E esta é uma revista de um fator de impacto muito alto, Nature Materials. Então, usa métodos computacionais baseados no teoria de funcional da densidade. Ela simula estados eletrônicos nessas materiais. E aqui, então, ela faz uso de duas disciplinas que vocês vão ver no curso de bacharelado. A primeira, mecânica quântica e a segunda, física do estado sólido. E a física computacional vai te auxiliar também a desenvolver algumas ideias de simulação nessas áreas. Não basicamente nesse curso. se vocês quiserem se aprofundar, vocês vão ter que ir atrás dessas áreas. E no Instituto de Física eu já citei alguns professores que trabalham com isso. A Sabrina, o professor Huck, o professor Craco e eu. Então, aqui é uma simulação computacional de um sistema bidimensional. E aqui eu tenho vários outros exemplos de trabalhos que foram publicados nos últimos anos. alguns até este ano que foi publicado que está relacionado com simulação computacional. Então, veja bem, isso aqui é um operador Hamiltoniano, você já deve ter visto o operador Hamiltoniano de uma partícula presa num poço de potencial. Já viram isso lá na introdução de teoria quântica? Aqui é uma coisa bem parecida e ele resolve no computador esta equação aqui. Então, são vários exemplos que eu selecionei aqui para mostrar para vocês e em revista de alto fator de impacto, essa nanoletra, por exemplo, aqui, o impacto JCR delas, vocês estão lembrados que a JCR é um índice que mostra o impacto da revista, do trabalho onde a revista foi, onde são publicados esses trabalhos. então, essa nanoletra, o impacto dela é da ordem de 13 ou mais do que 13 vamos ver aqui como é que vê nanoletra impact factor pronto, aqui, nanoletra o fator de impacto dela é 12.34 e ela está trazendo o que? A simulação computacional de materiais em duas dimensões. Mais para frente, se for possível, eu vou convidar um amigo meu para dar uma palestra para vocês sobre esses materiais bidimensionais e como que ele usa a simulação computacional, como é que ele usa a física computacional para estudar esses sistemas. Ele é um cara que já publicou vários trabalhos em revistas de alta impacto. Então, outros sistemas aqui, materiais bidimensionais, aqui são duas camadas de materiais bidimensionais, ele rotaciona uma camada em relação à outra e estuda como que essa rotação afeta as propriedades de elétrons que estão confinadas aqui nesses sistemas. Usando o que? Mais uma vez, física do estado sólido, usando conceitos de mecânica quântica e as técnicas computacionais de física computacional. Então, aqui são vários exemplos que eu já havia selecionado para mostrar para vocês. Como que vai funcionar? Eu organizei essa disciplina em cinco unidades. Então, a primeira unidade, eu sei que muitos de vocês ainda não conseguem ou ainda não têm domínio de uma linguagem de programação. então, eu separei seis dias, uma carga horária de doze horas para falar sobre linguagem de programação. E eu coloquei Fortran, o que teve Matlab. Por quê? Porque Fortran, quem foi aluno do Craco, sabe que o Craco só ensina Fortran. Matlab, porque é uma ferramenta extremamente poderosa. Quem domina Matlab pode trabalhar na interface de várias áreas do conhecimento. Pode trabalhar com a física, pode trabalhar na matemática, na química, na engenharia principalmente, com simulações de sistemas. só que o Matlab tem um porém. Ele é muito... Você comprar uma licença do Matlab só para brincar não compensa, porque ele é uma ferramenta extremamente poderosa e tão cara quanto é poderosa. Então, o que acontece? Geralmente, essa ferramenta, elas são compradas por grandes indústrias, grandes empresas, por universidades. Por exemplo, eu já conversei com o atual reitor, ele já, com o professor Evandro, sobre a possibilidade da UFMT adquirir a licença do Matlab e disponibilizar para as unidades que têm interesse e que trabalham com o Matlab. Ele se demonstrou bastante interessado e vamos ver se ele conseguisse ser indicado pelo nosso presidente, ilustríssimo presidente. Ele já demonstrou interesse em implementar o Matlab para que a gente possa usar. Enquanto a gente não tem Matlab, a gente pode usar o que teve, que tem várias vantagens. É gratuito, não é pesado e 90% dos programas e desta linguagem de programação que você faz no Octave vai funcionar no Matlab. Então, para aquele aluno desta disciplina que no futuro vier a trabalhar com o Matlab, ele não vai partir do zero, porque os conhecimentos que ele adquirir com o Octave estarão válidos para o Matlab. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Estou tranquilo. Estou de boa. Tudo nosso. Está de boa. Então, na segunda unidade, eu pretendo começar dia 31 deste mês a falar sobre introdução aos métodos numéricos. Do que se trata? Olha, vocês já devem ter percebido em todas as disciplinas que vocês fizeram, quando você vai descrever o modelo físico, ou vocês têm que usar uma derivada ou vocês têm que fazer uma integração, não é assim? Sim, sim. Mas só que vocês fazem de forma analítica. Como fazer isso num computador? Então, nessas aulas de 31 de agosto até 21 de nove, eu vou mostrar como fazer numericamente uma integral. Como fazer uma equação diferencial. Então, a gente vai ensinar, eu vou ensinar, aproveitar dos conhecimentos que vocês têm de integral e derivada e tentar introduzir e implementar integrações e diferenciações numéricas. Embora a gente tenha esta unidade no nosso curso, esse curso também não se trata de métodos numéricos. Embora a gente vai fazer o uso de métodos numéricos. Na terceira unidade, a gente vai falar sobre mecânica clássica. E aí, quem já trabalhou comigo, Amanda, o Henrique, sabe e já conhece alguns métodos que a gente vai aplicar aqui para descrever sistemas clássicos, como, por exemplo, o comportamento de uma massa presa numa mola, a oscilação de um pêndulo, um oscilador harmônico caótico. Vocês já devem ter visto isso em mecânica clássica 1, a seção de Poincaré. E aqui, nesta unidade, nós teremos, por objetivo, simular estes sistemas e descrever o comportamento desse sistema usando uma descrição numérica e computacional. E, óbvio, a gente tem que comparar com os resultados analíticos e também com resultados experimentais. Veja, a simulação computacional é uma ferramenta que a gente usa sempre para descrever um comportamento da natureza ou um comportamento de um sistema. então, ela sempre vai necessitar de ter uma comprovação, seja analítica, seja experimental, seja do ponto de vista teórico. Então, a gente sempre vai ter que ter uma comprovação. ondas e séries temporais. Então, a gente reservei esse tópico na unidade 4. E, para a última unidade, eu escolhi mecânica quântica. Bom, a mecânica quântica, a gente vai ver estados estáticos. O que é um estado estático? Quem que não fez introdução de teoria quântica aqui? Todos fizeram, por gentileza? Tem alguém que não fez? Não. Eu não fiz. Não. Alguém sabe o que é uma equação de Schrodinger? Professor, você pode repetir de novo? É que deu um meio que um... É isso. Eu não entendi o que você estava falando. Certo. Eu estou perguntando. Quem está falando é... Manda? Eu. Tamires. Tamires. Eu. É o seguinte. Você já fez introdução à teoria quântica? Já. Já. Então, você sabe resolver a equação de Schrodinger por causa de um poço quântico, né? Não sei dizer. Não lembra, né? Mas tudo bem. É porque a gente não viu muita coisa nesse final. Não deu para dar a aula. Então, a gente estudou por si só. Aí ficou meio... Eu não sei dizer se eu sei mesmo fazer isso. É que o carnaval chegou, daí o professor não podia. Estava doente. Ah, meu Deus. Bom, mas de qualquer forma, não se preocupe. Mesmo para aqueles que não fizeram ainda essa disciplina, a equação de Schrodinger é uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? E aí, o que a gente vai fazer é resolver numericamente a equação diferencial de segunda ordem para um sistema... Agora eu poderia não ter uma coca? Desculpa, pessoal. Pode? Fecha a porta para mim, por exemplo. A gente vai resolver numericamente a equação diferencial de segunda ordem para descrever o comportamento de um elétron ou de um buraco confinado num sistema quântico. E eu vou mostrar para vocês que isso ainda hoje é tema de muita pesquisa. E eu vou mostrar para vocês uma técnica para resolver esses problemas que tem dois pontos de vista interessantes. Primeiro, que é o objetivo do nosso curso, é do ponto de vista didático. O objetivo do nosso curso é didático, é vocês aprenderem a resolver problemas computacionais em físico. Problemas físicos, usando ferramentas computacionais. E o outro é do ponto de vista da pesquisa científica básica. e isso lá na mecânica quântica eu vou ter condições de mostrar para vocês vários trabalhos que usam técnicas bem simples para descrever sistemas que a princípio parecem ser bem complexos. bom, esses foram os tópicos que eu escolhi. Agora, vocês podem introduzir um ou outro tópico aqui que seja de interesse. Como, por exemplo, eu deixei de fora muitas coisas da física. Mecânica estatística, por exemplo, o pessoal do Instituto de Física, eles gostam muito de fazer simulação de técnicas de Monte Carlo. Vocês já viram algum curso de Monte Carlo lá oferecido no Instituto de Física? Não, eu acho que não. Então, a gente lá da pós-graduação em Física já ofertou vários cursos. Eu mesmo trouxe um professor lá da Europa que passou aqui com a gente três semanas, das quais duas semanas ele deu um curso de método de Monte Carlo, que é um método computacional na área de Física, mais especificamente de Mecânica e Estatística. Como eu não sou da área de Mecânica e Estatística, e não vamos ter tempo para ver tudo, foi uma das que eu optei por não colocar. Caso algum aluno queira estudar esse sistema, está bem-vindo a estudar algum sistema magnético usando o método de Monte Carlo e poderá demonstrar aqui e que será levado em consideração esse estudo para que eu possa lançar a nota de vocês. Então, isso fica a livre-arbítrio de cada aluno. Quais são os requisitos para participar da minha disciplina? Primeiro que vocês têm que ter cumprido disciplinas do pré-requisito da matriz curricular. Muito embora, eu acho que alguns desses pré-requisitos foram quebrados. Eu não tenho ideia. Vocês devem ter essa informação melhor do que eu. Bom, eu recomendo que vocês tenham um computador, um desktop, um laptop, ou um dispositivo móvel que seja conectado à internet e disponibilidade de tempo para as aulas síncronas. Vocês sabem a diferença entre a aula síncrona e assíncrona? Sim, sim. Não. Tá. Henrique, síncrona é o que a gente está fazendo agora. Sincronismo. Eu falo, você escuta. Assíncrona. Não há sincronismo. Eu falo em um tempo e você vai ouvir em um tempo que você tiver disponibilidade para ouvir. Entendeu? Então, eu gravo o que falo, disponibilizo e quando você tiver disponibilidade de tempo, você pega aquele material que eu disponibilizei e vai assistir. Isto é aula assíncrona. Professor, não tem uma dúvida. Pode dizer. Olhando aquelas datas dos tópicos, vocês não vão entrar de férias semana que vem ou nesse mês ainda? Tem mais férias nesse meio termo aqui. Boa pergunta. Dos professores. A gente está entrando com um processo para mudar as nossas férias para dezembro. Então, não tem nada certo ainda. Não tem nada certo ainda. Eu fiz aqui baseado em que minhas férias começam dia 8 de dezembro. Ah, tá. Estou estranhando as datas aqui. Eu estou lembrei das férias. É, não. Bem observado. Obrigado. Como que é seu nome mesmo? Temerson. Temerson. Obrigado, Temerson. Entendeu, Henrique, o que é síncrona e assíncrona? Entendi. Faz muito sentido. Tudo bem. Então, olha só. Especificamente em cada unidade, o que a gente vai ver? Linguagem de programação. Pessoal, linguagem de programação é muito importante para a formação de um físico, principalmente o bacharel em física. Mesmo que você esteja pensando em não ser um teórico e sim ser um experimental. você que está pensando no seu experimental, você pensa em entrar num laboratório, você pensa em calibrar um equipamento, você pensa em preparar uma amostra para fazer uma medida, e você pensa em fazer a medida nessa amostra. E quando você pensa em tudo isso, você pensa com um único objetivo, de coletar a informação da sua amostra. E quando você faz a coleta de informação da sua amostra, o próximo passo é você trabalhar essas informações. E trabalhar essas informações no atual estágio da física experimental hoje, requer uso de ferramentas computacionais. Requer uso de ferramentas computacionais até mesmo para você comparar resultados experimentais com previsões teóricas. Requer uso de ferramentas computacionais, computacionais até mesmo para você poder apresentar os resultados que você obtém em um experimento de uma forma apresentável, de forma de um gráfico. Uma ferramenta para plotar um gráfico também é uma ferramenta computacional. E no mercado existem várias ferramentas computacionais com objetivo de produzir gráficos, tanto gratuitas quanto não gratuitas, com licença, que tem que ser pagas. Como por exemplo, vocês saberiam me dizer um exemplo de uma ferramenta para plotar gráfico gratuita? Guinoplot. Guinoplot. Perfeito. Origin não é gratuita. Não? Não, mas eu uso não. Professor, o XM Grace, não é? Oi? O XM Grace que a gente usa lá no Fortran. Ou ele é do Fortran? Não, não é? Não, não. XM Grace você usa no Linux. Também é gratuito. Aí. XM Grace. O Octave também plotar. É gratuito. O... Quem falou Oris foi Itamires? Não, eu, Viviane. Vivi? Aham. Existe no Linux, quem usa Linux, existe um aplicativo bem parecido com o Origin. Ele chama QTI plot. Vamos ver se tem aqui. QTI plot. vamos instalar. sudo apt get install QTI. Bom, existe essa ferramenta que está sendo instalada aqui, rapidinho ela instala, e ela é bem parecida com o Origin, o visual dela, a plataforma gráfica dela é parecida com o Origin, e é gratuita. Tanto é que estão vendo que eu acabei de instalar no Linux, eu estou usando o Ubuntu aqui, tá, pessoal? Não sei se ela tem para o... Não sei se ela tem para o Windows, deve ter. Então, ela tem esse comportamento, essa carinha aqui, de você trabalhar com a tabela de dados, aqui você vai colocar os dados que você coleta, e aí você pode plotar e trabalhar com os gráficos, né? Então, vou colocar uma coisa aqui bem rapidinha, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. Opa, bugou minha cabeça. Tá vendo? Já sei multiplicar. E aí, olha assim o gráfico que ela flota. E aí você pode formatar esse gráfico de acordo com o Siqueira, como o Siqueira, né? Quer dizer, não tem nenhum Siqueira aqui na turma, né? De acordo com a vontade do freguês, tá? Então, ela é muito simples de ser utilizada e, bom, é uma forma de plotar e gratuita. Então, nesta unidade, nós vamos falar introdução ao MATLAB. Tá? Vou dar uma introduzida no MATLAB. Matrizes e manipulação de matrizes. Vocês sabem o que significa MATLAB? MATLAB é um... Como é que a gente fala em português quando junta duas palavras? É acrinômio? Bom, enfim, é a junção de dois nomes, tá? É... Acrocemia, é isso? Ou não? Ah, eu tenho uma série com português. Mas tudo bem. É do inglês, tá? Vem de matriz e laboratório. Laboratório de matrizes. O que significa dizer que quando você vai resolver um problema em física e você pode escrever esse problema em termos de matrizes, trabalhar no MATLAB é muito mais rápido. Ok? O Fortran também trabalha com matrizes, mas a partir do Fortran 90. O Fortran 77 não trabalha com matrizes como o Fortran 90 trabalha. O que significa dizer também que se você for trabalhar no Fortran usando muitas variáveis de loop, o programa no MATLAB fica mais lento. No Fortran é mais rápido. então tem essa diferença entre MATLAB e Fortran. Se o seu problema pode ser montado em forma de uma matriz, o MATLAB vai trabalhar muito mais rápido. Ah, mas será que isso é importante? Estou trabalhando no computador mesmo? Pessoal, tempo computacional é extremamente importante para quem trabalha com simulação computacional. alguns alunos meus que fizeram mestrado comigo estão fazendo doutorado eles fazem simulação computacional. O mais recente o Derek que é aluno de mestrado ele colocou um sistema para simular no computador relativamente com capacidade para processamento e para memória e de memória ele colocou na quarta-feira passada e o programa acabou de rodar hoje. Então foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo cinco dias rodando um programa. E eu vou dizer para vocês rodou rápido. Tem um trabalho que eu estava fazendo com a Sabrina e o Craco que o programa levou um mês fazendo o cálculo. Então você entender esses processos é muito importante. Entender quando o programa usa processamento, quando o programa usa memória RAM, quando o programa vai usar o HD. Até isso é importante na descrição do programa. Porque o que o programa vai fazer? Ele vai pegar uma linguagem e vai interpretar e vai fazer seguir os comandos que você der para ele fazer. Durante os comandos, você manda ele fazer uma conta. Onde é que ele vai fazer essa conta? Ele vai lá no processador e o processador faz essa conta. Então você faz assim. Cria a matriz A e aí você escreve uma matriz A N por N. Ele vai pegar essa matriz e vai escrever na memória RAM. Aí cria a matriz B. Aí ele vai escrever a matriz B N por N. E vai escrever na memória RAM. agora multiplica a matriz A por B. Então ele vai pegar a matriz A e a matriz B que está na memória RAM mandar para o processador e o processador vai fazer essa operação matemática. Então quem faz a operação matemática é o processador. E aí depois você tem a matriz A e a matriz B mandou multiplicar e vai escrever numa matriz C. Aí pega essa matriz C e escreve num arquivo. quando você manda escrever num arquivo onde é que ele vai escrever? No seu HD. Então é importante porque todos esses processos de escrever na memória de mandar para o processador de mandar para escrever no HD isso leva tempo. Se o seu programa for pequeno esse tempo é menos do que um piscar de olho. Mas se você mandar fazer loops e fazer por exemplo diagonalização de matrizes N por N matrizes gigantesca esse tempo pode passar de alguns milissegundos para meses para dias semanas meses anos leva-se tempo. Bom, a gente vai falar de expressões em MATLAB gráficos como plotar uns gráficos não em MATLAB em Octave onde está escrito MATLAB leia-se Octave e programação em Octave Então qual que é o objetivo dessa unidade? Ao final dessa unidade de aprendizagem espera-se que o dicente seja capaz de desenvolver scripts em linguagem computacional baseada em Fortran ou MATLAB ou Octave Eu não vou falar muito de Fortran pessoal mas se vocês tiverem interesse eu posso estar contribuindo com uma outra coisa relacionada com Fortran Mas é só essas duas ferramentas de programação que existem o que se entende do que os físicos gostam muito de falar de estado da arte qual que é o estado da arte da linguagem de programação professor para eu que quero seguir nessa linha de cálculo computacional qual linguagem de programação o senhor recomenda para que eu aprenda e tenha sucesso na minha profissão? Olha existem várias linguagens de programação que você pode aprender mas existem outras que sempre vão estar bem à frente das demais Atualmente as linguagens que mais tem chamado a atenção e o sendo usado tanto nas empresas quanto nas indústrias em institutos de pesquisas são as linguagens de MATLAB são as linguagens de Python alguém sabe programar em Python aqui? Uma coisa outra Então quem já sabe alguma coisa eu recomendo que você pensa com carinho em continuar aprendendo tá? Eu eu já sou um pouco macaco velho já aprendi Fortran já mexo com MATLAB e vou ser sincero para vocês não tenho interesse vou mudar a minha fala não tenho tempo para aprender Python interesse eu tenho não tenho tempo porque eu estou de tanta coisa que eu estou fazendo que não me sobra tempo para aprender Python tá? Mas para vocês que tem tempo e interesse eu recomendo fortemente aprendam a programar MATLAB Python e Fortran também se vocês vão para centro de pesquisa tem muitos centros de pesquisa que programam em Fortran tá? Às vezes quando você vai trabalhar em colaboração com outras outras pessoas né? Às vezes é interessante que você domine mais de uma linguagem eu vou contar a experiência que eu tive em 2013 quando eu fui fazer meu pós-doc na França eu cheguei na França para fazer o pós-doc no laboratório Pierre Regrian e comecei passei seis meses estudando um sistema físico um sistema de cascata quântica né? Um sistema de cascata quântica são vários poços quânticos um do lado do outro em que eu tinha que calcular os níveis de energia nesse poço as funções de onda as probabilidades de transições dentro desse poço e a interação desses níveis de energia com o fóton que eu jogava nesse sistema e eu comecei a escrever o meu programa do zero usando o Fortran já tinha feito todos os meus programas já tinha obtido vários resultados quando o meu supervisor me chamou para uma reunião e pediu para eu acompanhar umas medidas experimentais daquele laboratório e aí eu tive lá que ir acompanhar aquelas medidas nos laboratórios para vocês terem uma ideia eu cheguei lá em 2012 é desculpa eu cheguei lá em 2013 e o prêmio Nobel em física de 2012 e 2012 tinha sido dado para um pesquisador daquele laboratório que fez os trabalhos naqueles naqueles laboratórios que eu estava trabalhando aí o supervisor pediu para eu acompanhar algumas medidas e lá vai eu acompanhar a medida e era de uma aluna de doutorado e vai eu para o laboratório tremendo porque eu não tenho coordenação motora para estar no laboratório com equipamento extremamente caro e observando as medidas que a menina estava fazendo observando as medidas e tentando entender os resultados que os experimentos estavam dando para ela era uma medida de ótica não linear depois de um certo tempo a gente fez outra reunião e a menina pediu para eu simular um sistema para ela para comparar os resultados que ela teve ele elaborou um resultado resultado da simulação aí beleza mandei meu programa para ela e ela me respondeu eu não sei Fortran só trabalho MATLAB resultado eu tive que aprender MATLAB na França foi estudar então eu tive tempo para aprender MATLAB aprendi MATLAB o suficiente para fazer o programa simular o sistema da menina e obter os resultados esse trabalho ele durou aí de 2015 de 2014 até 2018 quando a gente escreveu o artigo em 2018 a gente terminou de escrever o artigo e foi o artigo que a gente publicou na Science que saiu ano passado né então é por isso que eu recomendo fortemente que vocês aprendam e tenham interesse em entender pelo menos entender como que é essas linguagens de programação tá você obviamente vai perder mais tempo naquela que mais te agrada naquela que mais que você vai ter mais afinidade mas não descarte as outras linguagens tá no meu caso do Python os meus alunos de mestrado né por exemplo Giovanni ele tá já dando uma olhadazinha no Python de quem que é esse ruído pronto obrigado entenderam pessoal alguém quer falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta muito bem então depois dessas aulas aqui então o objetivo dela é este né espera-se que o decente seja capaz de envolver script linguagem computacional Fortran Python a linguagem que vocês tiverem interesse tá eu vou ensinar o que teve mas se vocês querem querem continuar no Python por favor continue no Python só que eu não vou poder ajudar eu não sei Python bom na unidade 2 introdução a métodos numéricos qual que é o objetivo nós vamos ter 12 horas de aula de introdução a métodos numéricos e ao final dessa unidade espera-se que o decente seja capaz de interpolar uma curva obter raízes de equações bem como desenvolver habilidades para integrar e diferenciar numericamente uma função por meio de técnicas relacionadas a problemas de valor inicial e a problemas de condição de contorno tá nesse caso específico eu vou fazer no caso de integração eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para integrar uma função no Fortran e como que eu faço para entregar integrar no no MATLAB e é nessa hora que vocês vão falar por que que se ensina Fortran se tem MATLAB essa dúvida vai pairar na cabeça de vocês então os conteúdos programados dessa unidade interpolação de curvas raízes de equações integração numérica diferenciação numérica tá na unidade 3 mecânica clássica e ao final da unidade espera-se que o licente seja capaz de aplicar técnicas computacionais para resolver numetricamente com problemas de mecânica clássica como eu já disse sistema de massa mola um oscilador harmônico um pêndulo tá o que que a gente vai ver forças constantes com arrasto lançamento em duas dimensões oscilador harmônico e RK2 RK2 é o range cuta de segunda ordem pêndulo simples e RK2 e pêndulo duplo de caos possivelmente a gente não consiga ter tempo para ver tudo isso porque como são só 12 horas e o que que eu posso fazer é me concentrar no que é mais complicado ao meu ver que é resolver oscilador harmônico usando o range cuta tanto oscilador harmônico pêndulo simples e pêndulo duplo o pêndulo duplo eu acho que eu não falei ainda mas tem um aluno meu de mestrado o Giovanni ele está matriculado na disciplina de estágio de docência lá do mestrado e aí ele vai ter que acompanhar essa disciplina em algum momento ele vai dar aula também e esse aluno o Giovanni ele fez um trabalho muito bacana de pêndulo duplo uma simulação muito bacana e na parte de pêndulo duplo eu vou passar para que o Giovanni mostra o trabalho que ele desenvolveu no período que ele era meu aluno de sessão científica na parte de ondas e séries temporais o que que a gente vai ver deixa eu tomar uma água que minha garganta já está seca a gente espera que no final dessa unidade cada um de vocês seja capaz de aplicar técnicas computacionais para resolver numericamente problemas que sejam relacionados a propagação de onda olha propagação de onda é um tópico extremamente importante não só na física como também na engenharia seja na propagação de ondas eletromagnéticas de rádio de luz seja na propagação de ondas mecânicas em sistemas relacionados com engenharia civil ou sistemas relacionados com engenharia elétrica engenharia mecânica um exemplo é o que a gente está usando agora a gente só está podendo se comunicar nesse momento por causa de preocupações de onda por fim a internet ela chega na maioria da casa de vocês em algum momento o sinal da minha voz e das coisas que eu estou mostrando para você no meu computador ele chega até a sua residência em algum momento ele está se propagando em ondas de luz por meio de uma fibra ótica por que que eu sei isso em algum momento porque aqui em casa eu uso fibra ótica então até para sair da minha casa a informação e ir para o servidor e do servidor para a casa de vocês essa informação ela está sendo propagada em ondas de luz por meio de uma fibra ótica então a gente vai falar de ondas ideais ondas estacionárias modos normais transformadas de Fourier transformadas de Fourier no espaço e o último a unidade a mecânica quântica esta unidade pessoal só esta unidade já daria um outro curso de 90 horas fácil um curso de física quântica computacional existem várias coisas em física quântica computacional que podem ser mostradas aqui mas eu separei algumas para darem 16 horas notem que essa parte eu coloquei um tempinho a mais 16 horas obviamente porque eu trabalho com física quântica computacional na verdade não é física quântica computacional eu trabalho com sistemas com estrutura eletrônica de materiais e propagação de pacotes de ondas em semicondutores e a ferramenta que eu uso é a mecânica quântica e física de estado sólido então por isso que eu falo mecânica quântica computacional qual que é o objetivo você vai ter que ao final desta unidade ser capaz de aplicar técnicas computacionais para calcular numericamente estados quânticos confinados em sistemas de uma e duas dimensões como por exemplo fazer calcular o estado de um elétron ligado num poço quântico infinito ou então o estado quântico de um elétron ligado num oscilador harmônico ou então em duas dimensões calcular o estado quântico de elétrons em uma caixa bidimensão e aí surgem efeitos físicos extremamente interessantes e relevantes que vão aparecer como por exemplo quando você resolve em duas dimensões ocorre surgimento de estados degenerados o que a gente chama de estados degenerados você vai calcular o estado relacionado com a energia da partícula você vai calcular a energia da partícula e aí quando você resolve em duas dimensões vai ter situações em que a partícula vai estar em dois estados diferentes mas com a mesma energia são dois estados distintos definidos por funções de ondas diferentes mas que tem a energia igual então quando a energia de dois estados diferentes é igual a gente chama de estados degenerados e aí ela aparece quando você vai calcular a equação de Schrodinger em duas dimensões e aí você vai ver como que esses estados aparecem eu posso mostrar para vocês a solução analítica e vou mostrar para vocês como é que faz a solução numérica e comparar o analítico com o numérico então esses estados estacionários a gente resolve ela para o caso em que a gente pode usar a solução da equação de Schrodinger que não depende do tempo que não tem a variável temporal por isso que a gente calcula estados estáticos estados estacionários mas a gente pode também estudar dinâmica de sistemas a gente pode calcular a dinâmica de um pacote de onda sendo propagado numa estrutura com a dimensão extremamente reduzida e aí a gente tem que resolver a equação de Schrodinger que depende do tempo e você vai descrever a dinâmica desse sistema alguma dúvida pessoal com relação a essas cinco unidades não e aí o que vocês acharam agora é a hora que eu ouço vocês pode reclamar pode xingar com educação pode elogiar professora eu vou dar uma análise muito precisa aqui achei interessante por favor precisa e sucinta né exatamente tá bom bom eu acho importante essa disciplina porque é uma disciplina que pode dar uma visão um pouco diferente da física que vocês têm visto até aqui vocês concordam comigo eu acho que essa disciplina é interessante porque a oportunidade que vocês vão ter de ter uma visão bastante diferente do que vocês viram até aqui uma visão com perspectivas para que vocês possam né pensar no futuro de vocês dentro da área da física o que eu quero dizer pensar na na profissão de vocês olha mas vocês podem falar mas eu já pensei na minha profissão quero ser físico né sim daí você vai terminar o bacharelado e vai atuar aonde né existem várias possibilidades de você atuar depois do bacharelado inclusive uma delas é continuar a formação acadêmica né e outra delas é ir para o mercado de trabalho e usar conhecimento de física computacional e usar todas as ferramentas que vocês aprenderam no curso de bacharelado para resolver problemas porque é isso que um curso de bacharelado faz capacitar pessoas para resolver problemas ok professor deixa eu perguntar um negócio olha que o Douradinho ele escreveu no chat que o fone dele deu uma bugada né e ele perguntou se tem como encaixar algo de estatística olha eu posso ver o seguinte o Douradinho quer ganhar dinheiro né Douradinho eu posso ver entrar em contato com um amigo meu que ele estava terminando o doutorado na USP e eu acho que até largou o doutorado para trabalhar no banco que vive é e eu posso ver com ele se ele tem um tempinho para dar uma palestra para a gente beleza pode ser assim hoje perfeita não é a minha área mecânica estatística era a área do Paulo né mas eu posso te passar Douradinho eu tenho todo o material que está relacionado com o modelo de easing tá usando o método de Monte Carlo e aí eu posso te passar a gente pode fazer isso junto e aí pode ser um trabalho seu aí para nota se você tiver interesse pode ser pronto beleza então vamos lá qual que é a dinâmica das unidades vamos ver bom lembrando que essa disciplina né ela está sendo realizada em conformidade com a resolução CONCEP isso é importante que seja dito que dispõe sobre a regulamentação da flexibilização das componentes curriculares em caráter excepcional temporário é temporário e com o uso de estratégias de ensino e aprendizagem por meios de tecnologias de comunicação tá bom então qual que vai ser a nossa estratégia de ensino antes de falar dessa estratégia de ensino eu queria ouvir de vocês se até agora vocês já se cansaram de estar me ouvindo se está tranquilo como é que está pra mim está de boa porque a gente começou três e meia né então tem já agora uma hora e quinze minutos de aula de boa de boa tá é porque é o seguinte como é em regime de flexibilização pessoal eu vi que vários professores estão aí usando um método diferente do que eu estou propondo né eles estão mandando material e o aluno se vira eu não gosto muito desse método não embora eu acho também que seja interessante que o aluno adquira independência e esse método ajuda na independência do aluno né o aluno estudar por si só eu gosto de dar aula tá então eu vou dar aulas síncronas só que dar aulas síncronas você estar duas horas à frente do computador ouvindo um cara chato falar é diferente de estar duas horas numa sala de aula ouvindo esse mesmo cara chato falar tá o que significa dizer que em alguns momentos a minha aula não vai durar duas horas tá porque vai ser pesado vai ter conta vai ter não sei o que e aí isso causa um 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 certo estresse né que não é conveniente para esse processo novo de ensino aprendizagem é é isso pode gerar dúvidas né com relação ao processo ao conteúdo que está sendo ministrado pode gerar confusão né no entendimento do conteúdo por parte do aluno ah e talvez até é uma possível desorganização por parte do quem vos fala tá então aqui eu tinha colocado Big Blue Button porque eu fiz este é como alguém falou aí já está faz tempo lá no Ava né e faz tempo que eu fiz isso aqui então eu não conhecia ainda o Teams eu não sabia que a UFMT tinha gastado dinheiro com o Teams então a gente vai usar sempre o Teams no lugar do Big Blue Button tá o Big Blue Button é o sistema da RNP que tem lá no Ava não vou usar isso aí realização de exemplos de aplicação para cada item né que a gente escreveu e execução de projeto científico relacionado à física computacional o que que são esses projetos vamos supor lá que o Douradinho que vai querer modelo de Easing né Douradinho então você vai desenvolver um projeto com modelo de Easing você vai fazer as suas simulações você vai obter os seus resultados você vai gerar os gráficos dos seus resultados você vai mostrar para mim o seu desenvolvimento numérico você vai mostrar para mim o script você vai mostrar para mim os gráficos que você vai estar fazendo por que que você vai mostrar essas coisas para mim para que eu possa estar te ajudando no desenvolvimento dessas atividades eu vou te avaliar com isso também vou te avaliar com isso mas qual que vai ser o principal objeto de avaliação vai ser você colocar todos esses esses itens que você estudou em uma linguagem científica leia-se em linguagem científica artigo um pesquisador ele finaliza o seu trabalho publicando um artigo e é assim que vocês vão finalizar cada uma das três unidades aqui relacionado com física escrevendo um artigo ah mas o artigo tem que estar em estado da arte não pessoal quando falo estado da arte eu quero falar de fronteira do conhecimento da física a gente ainda não está em condições de desenvolver usando essas ferramentas estudos de fronteiras de conhecimento vocês estão aprendendo métodos vocês estão aprendendo ferramentas e o que você vai fazer com certeza já foi feito por alguém então se você fizer uma pesquisa no google ou então se você fizer uma pesquisa usando o método científico que eu ensinei na semana passada lá no café no capes café e também usando o web of science vocês vão ver que vai ter muita coisa daquilo que você vai estar estudando tá bom não faça uma cópia daquilo que vocês acharem usem aquilo que vocês acharem para te orientar no tema que vocês estão estudando né fazer cópia não é a mim que vocês vão estar enganando vocês podem até passar fazendo cópia mas não será a mim que estarão enganando desculpa falar isso eu sei que o que eu falei não cabe nenhum de vocês né mas eu também já fui aluno sei como é que funciona então a estratégia de comunicação já mudou não vai ser pelo RNP vai ser pelo do Google do Google não do Microsoft bom isso aqui já mudou um pouco tá vamos para avaliação avaliação então olha só as duas unidades lista de exercício e as três últimas projetos científicos sendo que vocês tem pessoal livre arbítrio para escolher qual projeto científico vocês vão desenvolver tá a gente vai ter três unidades e você escolhe o que vocês quiserem desenvolver vão ter que fazer sozinho nós temos quantos alunos onze né doze onze onze quinze 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 olha só vamos ver lá no AVA acho que quatorze tá matriculado no AVA quatorze estão matriculados quatorze licentes bom eu gosto muito pessoal de desenvolver trabalhos em colaboração então eu tenho colaboração com o pessoal na França tenho colaboração com o pessoal no Ceará e tenho colaboração com o pessoal na Rondônia né recentemente eu tô abrindo um caminho pra ter uma colaboração com o pessoal na Federal de Fluminense e eu vou trazer um professor da Bélgica que passou num processo seletivo que a pós-graduação desenvolveu aí nos últimos dias né e tá vindo um professor da Bélgica Milorad Milosevic ele vai passar um bom período com a gente e o cara ele tem um fator de impacto muito alto as pesquisas que ele desenvolve também tenho colaboração com ele então é muito importante desenvolver trabalho em cooperação mas aprendam a desenvolver trabalho em cooperação trabalho em cooperação é um trabalho onde todas as pessoas contribuem discutem marcam reunião uma pessoa faz o cálculo de uma parte mostra pra outra como é que fez e depois escrevem junto o resultado final tá como nós temos aqui a gente pode ter grupos de três e de dois alunos e aí eu deixo ao livre arbítrio de vocês organizarem esses grupos tudo bem eu só preciso que vocês enviem pra mim pode ser no grupo do zap pode ser até mesmo aqui no teams o grupo né vocês podem dar o nome no grupo de vocês aí e fala quem são os componentes do grupo tá e aí esse grupo pode seguir em todas as disciplinas ok e aí a gente pode fazer avaliação em grupo é das três unidades relacionadas com o projeto ok e as listas de exercícios aqui aí é individual como que vai ser a nota final a nota final você vai ter a nota da lista a média da lista tá soma as duas notas da lista dividido por dois você vai ter uma nota soma a nota dos três projetos dividido por três você vai ter a nota do projeto tá e aí a nota final 40% dela é a lista e 60% é a nota do projeto se o aluno tirar a nota maior que cinco ele tá aprovado por média se a nota for menor do que cinco ele faz uma prova final né e aí recalcula a nova média e e faz a conta de novo eu coloquei isso aqui mas não se aplica eu vou corrigir tá não será realizada sobretudo o conteúdo do semestre o que a gente vai fazer é refazer a unidade em que o aluno saiu mal o aluno escolhe uma unidade para refazer e aí a gente repete o procedimento tudo bem entenderam como é que é isso aqui desconsidera desconsidera isso aqui vamos considerar até aqui calcula a sua média final maior que cinco igual ou maior que cinco aprovado menor do que cinco então o aluno escolhe uma unidade né preferencialmente a que tirou menor nota refaz essa unidade coloca a nota aqui de novo faz o cálculo novamente e tira a nota final tudo bem ó tudo bem isso aqui desconsidera também a frequência tá porque a gente entende também pessoal olha só as condições de trabalho afeta muito também no desempenho da gente em particular eu tenho uma condição de trabalho aqui bastante confortável eu tenho um escritório aqui com ar-condicionado com computador muito rápido com internet e banda larga né mas não são todos que tem esse recurso não são todos que vão ter computador para acompanhar então a gente tem que levar em consideração essa dificuldade que porventura alguém de vocês venha a ter então de forma que a gente não pode né cobrar a presença nessas aulas tá de forma que se ao final o aluno tem uma média pequena ou no decorrer esteja tendo algum problema a gente pode no privado conversar sinto-se à vontade para mandar mensagem no meu privado e eu vou fazer o possível para poder auxiliar e ajudar no que eu puder ajudar tudo bem? bom por hoje por hoje é só na próxima aula próxima aula quarta-feira né que horário professor? isso 3 e meia vai ser uma e meia uma e meia não é uma e meia vai falar que era 3 e meia na última reunião não não uma e meia seria hoje isso todos de acordo todos de acordo com esse horário pessoal tem alguém que tem algum problema com esse horário? não estou de boa então beleza espero que todos tenham entendido e que tenham despertado em vocês algum interesse em física computacional é uma profissão bastante bonita bastante gratificante e sabe qual que é o lado legal dessa profissão? é que a gente viaja pra caramba viu? não dinheiro pra mim não deu não Henrique mas viaja eu posso dizer pra vocês eu posso dizer pra vocês que já rodei o globo já fui na China já fui em vários países na Europa América do Sul aqui no Brasil em várias cidades tudo com resultado dos trabalhos trabalhos que eu desenvolvi usando física computacional às vezes a gente é convidado a gente resolve um problema bastante interessante publica e aí é convidado pra dar palestra as pessoas pagam pra gente passagem pagam hospedagem isso é bacana não é bacana não? isso é bacana então é uma área que vocês podem pensar com carinho obviamente que tem pessoas aqui com capacidade que vai muito além disso né a ponto de trabalhar em empresas por exemplo a gente por exemplo a professora Daniela quando ela morou na Alemanha ela fazia simulação computacional numa empresa que era terceirizada da Porsche na Alemanha ela não trabalhava na Porsche mas ela trabalhava numa empresa que era terceirizada da Porsche fazendo cálculo computacional se não me engano era em Munique não lembro o nome da cidade aham um colega meu que largou o doutorado pra ir trabalhar num banco e tá ganhando mais de 30 40 mil reais por mês usando física computacional beleza? beleza então bom falar com vocês até a próxima até professor tchau pessoal tô saindo tchau 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 tchau